Locutor Robson França, da JBFM, morre em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Aromutuka Notícias O locutor Robson França, profissional da JBFM 99,9 MHz do Rio de Janeiro, morreu nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro, em Petrópolis. França estava realizando um tratamento oncológico no Hospital Santa Tereza, em Petrópolis, cidade integrante da região do Grande Rio. A morte do locutor causou grande comoção nas redes sociais. Stefan Rich, antes, roupa nova, a viagem. Alice Cooper, I Never Cry. JBFM agora, 4h32 no Rio. Boa tarde. Robson França era muito querido no meio do rádio do Rio de Janeiro. O profissional atuava há mais de 20 anos na JBFM e era uma das principais vozes da rádio no formato adulto contemporâneo da capital fluminense. Antigamente, rádio AM, até hoje, o operador e o locutor só falam, ele não opera. No FM, trouxeram isso de um cara operar e falar ao mesmo tempo. A emissora, inclusive, fez uma homenagem posta ao locutor em suas redes sociais. Uma das mais belas vozes do rádio se calou na noite desta sexta-feira. A família JBFM perdeu um grande amigo. Com muita tristeza, comunicamos o falecimento do nosso locutor Robson França, que por mais de 20 anos dividiu seu talento com a equipe e os ouvintes da JBFM. Devido ao seu tratamento oncológico, um grupo de amigos promoveu uma campanha de doação de sangue, já que Robson estava realizando quimioterapia e foi acometido por uma anemia. A campanha atingiu a meta de doação que o profissional precisava. No rádio, Robson França trabalhou na Rádio Imperial, no Sistema Globo de Rádio e estava há mais de 20 anos na JBFM. Robson França deixa a esposa Rita. O corpo do radialista Robson França foi enterrado na tarde do sábado, dia 22, no cemitério municipal de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Ele tinha 57 anos de idade. É com muito pesar que comunicamos o falecimento do locutor da JBFM do Rio de Janeiro, Robson França. Eu acho que o rádio mudou muito. Eu comecei lá atrás, em 1980 até hoje, o rádio mudou muito e o público do rádio está mudando. Hoje a garotada está muito mais ligada em outros aplicativos de celulares que têm música direto, mas outros estão descobrindo que o rádio existe.